E aí, mano, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e, mano, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, mano, porque pode ser que gere alguma polêmica, alguma coisa assim, mas, mano, é o seguinte, mandaram eu falar pra vocês o que eu tô achando do The Hold Driver, mano, trazer as minhas expectativas pro jogo, trazer um comentário sobre o jogo, demorou? Então eu vou estar usando esse vídeo aqui pra trazer um comentário sobre o jogo e tá falando também da nova carreta que vai estar saindo no game e que eu vou estar mostrando pra vocês em breve, demorou? Então é o seguinte, mano, qual que é a minha experiência com o jogo? Minha experiência no jogo foi a seguinte, eu tive problemas na hora de pegar a carga, mano, porque, tipo, infelizmente eles não deram uma... como que eu posso dizer? Eles não deram uma prévia, um tutorial de como você pegar a carga e tal, então, tipo, muita gente sofreu pra fazer isso, mas aí a comunidade, um foi descobrindo, ajudando o outro e agora, tipo, a maioria das pessoas já sabem, agora se você não sabe, tem um vídeo aí no canal já que eu ensino a como pegar a carga. E vários outros pequenos problemas, como, tipo, depende da empresa que você sair, não carrega a rota no seu GPS. Então se isso acontecer com você, tipo, você dá uma andada pra qualquer lado, tipo, não importa, dá uma andada pra qualquer lado que daí vai aparecer a rota pra vocês, é aquele meio que buga saindo da empresa. Demorou? Esse é mais um problema que eu encontrei no jogo. A outra coisa que bastante gente comentou, mano, é sobre os bugs das rodas e o bug do cavalinho pulando, mano, tipo, tem lugar que você passa, assim, que do nada o caminhão vai pro céu e buga, entendeu? E buga e cai e você não consegue mais andar com o caminhão, aí você tem que sair, limpar a cache do jogo, então, tipo, se você já juntou uma grana, já comprou um caminhão, você tem que sair, limpar a cache do jogo, porque geralmente ele salva na hora da batida também, então isso que complica. Mas no geral, mano, foi dois anos pro jogo ser desenvolvido, então, tipo, tem um mapa, tem um mapa, tá ligado? Tem um mapa, tem sistema, tem uma jogabilidade bacana que não tem nos outros jogos, tipo, dois anos é muito pro que eles entregaram? É, mas pelo jeito eles são desenvolvedores igual eu, igual a minha equipe, que no caso é desenvolvedor indie, que, tipo, os caras tem uma vida fora do jogo, tá ligado? Eles não dependem só do jogo, porque o jogo não paga as contas dele, então, tipo, querendo ou não, dois anos tá no padrão para o que eles entregaram. Creio que com a divulgação aí em massa dos youtubers como eu, o Anderson, o Foguinho, o John, a galera toda aí dos youtubers aí que são parceiro do canal aí, amigo na vida mesmo, que estão gravando, que ajudou a divulgar o jogo, mano, que fez vocês conhecerem o jogo, fez vocês gostarem do jogo só de ver os vídeos até o lançamento, mano. Pode ter certeza que vocês que estão jogando o jogo estão ajudando os caras a fazer melhoria, estão ajudando eles a pensar em, tipo, se dedicar mais tempo no jogo, pra dar prazer aos caras em fazer o jogo, tá ligado? Pra, tipo, não ser só mais um jogo que os caras vão fazer e boa. Não, se os caras estiverem ganhando alguma coisa que paguem pelo menos as contas deles, vocês podem ter certeza que eles vão se dedicar no jogo, mano. É igual o meu, tô desenvolvendo pra fazer um projeto bacana pra vocês, pra um tempo eu ficar só atualizando ele, mano. Não tem que trabalhar mais fora, esses bagulhos assim, tá ligado? Agora, já do caminhão, mano, seguinte, da nova carreta, na verdade, eles tão fazendo um baú, mano, como vocês podem ver na tela, hein. É um caminhão baú, tá bem modeladinho, e eles falaram que esse caminhão baú também pode ser seguido por uma Vanderleia, mano. Quem não sabe, o Vanderleia é aqueles três eixinhos separados. Vocês veem aí no baú, os três últimos eixinhos lá tão atrás do outro. Já na Vanderleia, três eixinhos separados, demorou? Então, mano, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, mano. Essas são as minhas expectativas do jogo. Se fosse pra mim dar uma nota de 0 a 10 pro jogo. Eu dava 8, mano, porque, tipo assim, querendo ou não, são dois anos. Querendo ou não, é muito trampo fazer um mapa, tipo, característico, tá ligado? Eles fizeram um mapa do 0. Então, é trampo. Então, minha nota é 8, mano. Tem muita coisa pra melhorar no jogo ainda, mas minha nota é 8. Superou minhas expectativas, sim. Tem bugs, sim. Mas, como tá no nome, é beta. Então, a gente não pode querer um jogo completo numa beta, demorou? Então, é nóis, mano. Se gostaram, não se inscrevam no canal, deixem o like. Tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.